A minha saudação aos amigos do AgroMais. Hoje, num programa um pouco diferente, nós temos a satisfação muito grande de termos aqui a presença do meu amigo de mais de 40 anos, ex-prefeito de Maral, deputado, ministro, com uma longa história dedicada à vida pública e também agora na iniciativa privada, conhecido praticamente de todos os brasileiros. E ele nos honra com a sua visita aqui na minha cidade, onde vai dar uma palestra ainda hoje. E nós vamos dialogar um pouco para os nossos ouvintes desse nosso programa AgroMais. Inicialmente, ministro Turra, nós vamos conversar sobre a situação do Brasil. Nós vivemos uma crise política sem precedentes na história, assuntos que todos conhecem, de desvios de recursos e tal. E, paralelo a isso, a par disso, a nossa economia começando uma reação. E o questionamento que eu lhe faço, com todos os problemas que houveram no decorrer desses últimos meses, ou últimos anos, desde a queda da Dilma, a economia estava lá embaixo e começou a reagir. O que poderá acontecer daqui para frente? Nós que somos do Agro, ligados diretamente à produção primária. Uma saudação aos amigos do AgroMais, uma alegria muito grande estar aqui junto do meu amigo Irineu Hortes, que além de produtor, é um homem dedicado também à vida pública, fez muito pelo Rio Grande e pelo Brasil, com certeza. Mas, Irineu, essa colocação que você fez é muito importante. Que eu vejo assim, todos sabem que nós vivemos antes um desgoverno muito desastroso mesmo, que levou ao impeachment da presidente Dilma e assumiu o presidente Temer. O que aconteceu de muito bom? Que eu acho que é um legado. A área econômica do governo foi a melhor dos últimos muitos anos. Nem no governo Fernando Henrique nós tivemos uma equipe econômica homogênea, craque, como essa que está aí. É verdade. Esse é o lado bom. Então, hoje nós estamos vendo uma crise política terrível, que eu não sei se ela vai ter uma solução, qual a solução, porque cada dia mais o presidente Temer tem uma das pessoas mais íntimas dele envolvida, e isso leva a delações e problemas. Aí fica muita instabilidade. Mas a economia está descolando, porque exatamente a equipe econômica conduziu muito bem, conduz bem. Petrobras melhorou muito. Petrobras hoje é outra empresa, Banco do Brasil, que estava quase quebrando, e ninguém sabia. O BNDES. A equipe econômica, o Beireles é um craque, é um homem internacional. Então, esse lado é o lado positivo. Eu não tenho muito receio em relação ao que vem a acontecer. Se a gente tiver condições de passar tranquilamente, serenamente, mesmo com o Temer ficando, mas daí que fique mesmo, ou com o outro assumindo e que tenha a compreensão do Brasil para fazer as reformas, o Brasil vai bem. Todo mundo está apostando no Brasil, ele deu. Tem investidores, eu vi outro dia russos, chineses aqui, japoneses tocando ficha, fazendo o máximo, querendo efetivamente ver, eles estão apostando no futuro, num projeto de médio e longo prazo. Então, eu estou muito contente, particularmente. O agronegócio vai bem, muito bem. As condições do mundo são muito favoráveis no futuro ao Brasil que produz, ao Brasil que produz alimentos. E, economicamente, estão fundamentadas aí alguns projetos interessantes na área da energia, que mudou a coisa, na área da comunicação, que também está mudando, mas a agroindústria, principalmente, é que vem sendo o carro-chefe do nosso desenvolvimento. É bom a gente ouvir essas posições positivas com relação ao Brasil, mas nunca esquecendo que a nossa fortaleza econômica inicia no agronegócio, na produção de grãos, basicamente, na transformação desses grãos já em carnes, das mais diversas variedades, seja de origem bovina, seja de aves, seja de suínos, onde, aliás, nós tivemos um problema muito sério com a carne fraca, nós vamos abordar daqui a pouco. E isso, efetivamente, faz com que nós, que somos ligados ao campo, tenhamos muita esperança e a certeza de que, nos próximos 10, 15, 20 anos, o Brasil, aumentando a sua produção, não só de grãos, mas na transformação deles, desde que tenha mercado, logicamente, vai continuar dando sustentação ao mundo. Eu ouvia, ministro Tur, ainda ontem, um comentário, o mundo tem hoje em torno de 7 bilhões de habitantes no planeta. A perspectiva é de que esse número vá a 9 bilhões no ano de 2050. E a produção de alimentos deve aumentar de 50% a 60% para poder sustentar toda essa população, não só pelo aumento quantitativo da população, mas também pela melhoria do poder aquisitivo em muitos países. E o Brasil, na verdade, se considera que deve participar na ordem de 40% desta elevação de alimentos no mundo. Então, com esses números, você tem uma expectativa muito grande de nós, efetivamente, podermos melhorar a nossa produção, não só em grãos, mas na transformação. E eu antevejo que a perspectiva, nos próximos anos, é de nós, além de ampliarmos a produtividade, a produção, também a industrialização desses produtos. Para isso, e para que o Brasil efetivamente possa melhorar, nós temos que eliminar esses focos de impedimentos que nós temos na comercialização internacional. E aí, esta carne fraca, esse problema da carne fraca, que nós já passamos, e agora, recentemente, outros problemas que tiveram nesta área nos Estados Unidos. O senhor acha, ministro, que nós superamos isso com facilidade? E, efetivamente, o caminho é por esta industrialização? Sem dúvida, é a industrialização, a agregação de valor. A gente não pode vender para os chineses simplesmente soja, milho, para eles engordarem seus bois, suas aves, suínos, e vender aqui no Brasil, com uma mão de obra, e o custo deles é muito menor que o nosso. Então, Irineu, o que eu vejo é assim, o Brasil apresentou, nesses últimos tempos, um crescimento formidável. Produtividade, o dobro que a americana passou a ser a bola da vez no mundo, na produção de alimentos, a FAO é que diz, esse número que você deu é verdadeiro, é número da FAO, 40% de tudo que o mundo precisa, adicionalmente daqui, até o ano 2050, tem que sair dessa lavoura Brasil. Então, isso é uma coisa fantástica. A carne fraca foi uma coisa que deu para nós uma grande lição. Veja você, você demora 40 anos para abrir mercados, abre 150 mercados para um produto. Uma frase mal dita, uma frase sem fundamento, dizer que toda a carne do Brasil é podre, contaminada, sai lá fora, destrói tudo o que você fez, você tem que ir a fazer tudo de novo. 74 mercados desapareceram num instante. Suspenderam, temporariamente, e aí um trabalho forte do governo, ministro da Agricultura, nós da BPA, a gente foi revertendo, revertendo, hoje tem apenas seis que não voltaram. E melhor, já tem vários novos tentando entrar no Brasil, como é o caso de Bangladesh, e alguns países africanos, e até a Indonésia, que é grande, e a Índia podem, daqui a uns dias, serem fregueses do nosso produto. Agora, o estrago é grande, às vezes porque nós causamos o estrago. Porque a operação, nada contra ela. Se ela tivesse sido feita assim, bom, aconteceu, tem gente que fazendo maldade, vou pegar esses caras. Agora, você ampliando, dizer tudo é ruim no Brasil, não é possível. Então, já tem uma lição para nós, tomara que nunca mais a gente possa viver um momento tão triste quanto esse. Foi muito duro. Nós sofremos demais, perdemos muito, a gente vendia 83 milhões de dólares por dia, chegamos a vender 100 mil dólares por dia. Isto é realmente, Turra, amigo Turra, é uma coisa boa. A gente ouve com otimismo as perspectivas futuras do país. As nossas futuras gerações, os nossos jovens, podem efetivamente ter esperança de que a coisa pode efetivamente melhorar. mas evidentemente que os jovens têm que se interar, têm que se envolver nas nossas entidades e efetivamente saber o que acontece. Nós, a nível de A Voz do Campo, que é um programa jornalístico que atinge 70 emissoras, em torno de 70 emissoras em todo o país, que é liderado pelo Marcelo Brum, nós temos conversado e lançamos uma ideia, ministro Turra, de fazer com que o nosso aluno, de sétima, oitava e nona série, tenha um conhecimento, um aprendizado melhor sobre o que passa no campo, como se produz alimentos, para que o homem do campo seja valorizado efetivamente e para que o jovem saiba de onde vem o alimento. e dentro desta perspectiva do Brasil efetivamente avançar na produção de grãos. Nós já fizemos reuniões na minha cidade e, a partir de agosto, isto deve começar a ser levado para as crianças. Então, eu acho que com essa colocação, com as suas despedidas, nós queremos agradecer o senhor participar do nosso programa, que vai ao mundo afora, levando esta mensagem de otimismo, não só para aqueles que já estão no campo, como levar conhecimento aos jovens, para que eles efetivamente acreditem no Brasil. O Brasil é de todos nós e nós é que vamos fazer ele crescer se nós efetivamente nos dedicarmos a ele. Então, eu deixo a palavra para o senhor poder fazer essas considerações finais. Valeu. Apenas quero agradecer a oportunidade dizer assim que às vezes me chamam de otimista, mas, na verdade, eu falo porque eu vivi o Brasil inteiro, tive oportunidades e hoje estou andando pelo mundo e sei o que o mundo quer e precisa e como o mundo olha o Brasil. Então, eu não estou dizendo o que eu li nem o que me contaram, estou dizendo o que eu vejo. E o que eu vejo é uma chance de ouro para o Brasil produtor de alimento. Anote, você que me acompanha, o que vai acontecer de revolução nesses próximos 10, 15, 20 anos. O que temos para nós aqui é um espaço privilegiado. Basta que a gente capacite as pessoas e que a gente seja sério. Sério nos negócios e a gente também leve as coisas a sério, o país a sério e valorize este país. Obrigado. Tchau. 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 Tchau.